Aí pessoal, mais um 1.0 12 válvulas transileno, sente o drama aí, olha aí, mal de parça, olha aí como é que ele tá, isso aí ó, isso porque eu não negou o ar, tá, aí ó, é, o Vinícius tá lá, no comando aí da direção desse, aí como é que dá essa descarga. O que que vocês acham que é isso aqui? Deixa no comentário aí, o que que vocês acham que é isso aí? Se lhe dá um ar-condicionado, aí que estraga tudo mesmo, ó, viu aí, diagnóstico nele, Vinícius já tá, daqui a pouco eu te falo pra vocês o defeito do carro, esse aqui galera ó, da troca de tampa, 3 cilindros também ó, já executou a troca da tampa, é tudo ok, tá, Já só dá aquela mega limpeza agora em tudo, tá, colocar no lugar as mangueirinhas e liberar esse carro aí. Pessoal, aqui ó, é, vocês viram lá aquele barulho todo, né, é, que tava fazendo o carro, da descarga, o carro falhando, o motor tremendo muito, vamos lá, vamos aqui ó, cilindro 2, tá, o cilindro do meio, vamos colocar aqui o relógio aqui no cilindro do meio, vamos forçar aqui, ver se eu te mostro pra vocês, vai lá Vinícius, dá partida aí, aí pessoal, tá bom, vamos lá, vamos tirar aqui, aí galera ó, zero de compressão, tá vendo, não tem compressão aqui, nenhuma, zero, viu aí, os outros cilindros tem compressão, cilindro 1 e cilindro 3 tem compressão, porém, esse cilindro aqui ó, zero, não tem compressão nenhuma, então não adianta trocar peça, comprar vela, comprar bobina, as pessoas cometem muito esse erro, né, a gente sempre fala que o diagnóstico pra ser completo tem que ser assim, as pessoas, é, aqui ó, a gente já pega pela coloração da vela, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui ó, ó, vela que tá queimando, ó, vela que tá queimando, agora que focou, agora olha essa daqui, aqui, que não tem queima, tem contaminação, tá vendo, ó, contaminação, então, cilindro 2, tá a falha do carro, zero de compressão, não tem nada aqui, então, agora tirar esse cabeçote aí, averiguar o que que aconteceu nesse carro aí, beleza, não foi junto a de cabeçote que tá rompido, tá provavelmente, muito comum, vocês já sabem, né, válvula desse carro tá com problema aí.